Mas no final das contas, a Blaze é um cassino online, uma casa de apostas. E pra eles ganharem dinheiro, eles vão ganhar com as pessoas perdendo. Não tem outra forma. É um jogo de soma zero, né? Então esse copo aqui, vamos supor que ele custe 10 reais. A empresa pra produzir ele, contando tudo, mão de obra, transporte, impostos, enfim, gastou 8 reais. Eu pago 10 reais nesse copo porque eu prefiro ter o copo do que 10 reais e ele gerou um valor de alguma forma. Agora na Blaze não. Se eu apostar 10 reais lá, só tem duas opções. Ou eu vou multiplicar meu dinheiro e esse dinheiro vai sair da Blaze. Ou eu vou perder meu dinheiro e meu dinheiro vai pra Blaze. Então é um jogo de soma zero. E o que acontece, muitas pessoas falam, não, mas beleza, é um jogo de soma zero, mas se eu tiver sorte eu vou ganhar. Só que é aquilo, uma empresa bilionária que é a Blaze, vai depender de sorte pra tá lucrando? Então se tiver um dia, uma semana, um mês, que as pessoas estão com muita sorte, vão começar a dar prejuízo, prejuízo, prejuízo e a Blaze vai quebrar? Obviamente não. Então o algoritmo foi feito pra Blaze sempre ganhar no longo prazo. Então qualquer pessoa que colocar dinheiro, quanto mais apostar, maior a chance de perder o dinheiro. E muitos influenciadores divulgam a Blaze sendo como renda extra. Então é algo absurdo, né? Você não vai ganhar renda extra nenhuma. É um cassino que serve pra tirar o teu dinheiro. Renda extra? É sério isso? O próprio Felipe Neto, ele até fez um vídeo se retratando e dando ponto dele. Ele postou a foto dele ali com a tela da Blaze nos monitores dele. E na legenda tava escrito uma forma de fazer renda extra. Aí ele se justificou, que depois apagou, ficou poucas horas, mas ele realmente divulgou dessa forma. E não só ele, como vários influenciadores divulgam como uma forma de ganhar dinheiro, de fazer um extra todo mês. E antigamente era mais, porque no começo ninguém sabia direito como funcionava, que era um cassino. Então eles tinham mais liberdade pra falar isso e ninguém cobrar. Hoje em dia, como todo mundo já sabe como funciona, a galera pega no pé, então eles acabam não falando dessa forma. Mas se você for ver vídeos de um ano atrás, um ano e meio atrás, muitos deles falavam, não, vem fazer um extra aqui, vem ganhar dinheiro. E outro ponto importante também é o seguinte, o próprio Igor do Flow falou isso. Eles já tiveram patrocinando a Blaze e eles chegaram com uma entrega que tinha que ser feita, que era o seguinte, ele tinha que chegar na hora de fazer a inserção pro Star e jogar ao vivo ali. Então ele abria a roleta, abria o foguetinho e ele tinha que apostar um valor alto, tava na própria entrega que tinha que ser feita. Tinha que ser um valor alto e ele tinha que mostrar ganhando, pra instigar as pessoas a verem. Nossa, ele apostou 500 aqui e em pouco tempo fez mil. Pra dar a entender que é fácil de ganhar dinheiro, que é o que a Blaze quer, pra mais pessoas apostarem. Mas ele abriu, ele falou que ele ganhou mais ou menos isso? Ele abriu, ele abriu, falou que tava ficando... Caraca, foi corajoso, hein, meu. Por isso que ele quis sair. Porque a galera podia cair matando em cima dele e falar, porra, então você me enganou e tal. Mas eu acho que a transparência é o mais importante. Então o que ele fez? Ele foi lá, mandou a real mesmo que tava ficando ruim a relação com a Blaze e ele quis cancelar por conta disso. Mas ele fez esses inserts, né, então... Cara, mas o Felipe Neto então tá defendendo por quê? Porque eu vi que ele fez vídeo, ele defendeu, falou, não, eu vou provar. Eu vi no Instagram dele que ele falou, eu vou provar que a Blaze é coisa séria, que o presidente... Qual que é a questão também? Aqui no Brasil, nenhum tipo de cassino é legalizado. E o que acontece? A Blaze é um cassino online que não tem sede no Brasil, então é algo que pegou bastante no vídeo do Daniel Penin. Então, se eu comprar, sei lá, uma geladeira da Eletrolux e ela der problema, tem garantia de um ano, eu posso ir lá e reclamar, enfim, eles vão trocar. Se eles não trocarem, existe um CNPJ que eu posso entrar na justiça, que eu posso processar. Se eu for lá apostar na Blaze e contra todas as estatísticas eu ganhar muito dinheiro... E a maior parte vai perder. Mas minimamente alguém vai acabar ganhando ali. Mas você pode ter certeza que você que for apostar aí, você vai perder. É, a tendência é que você perca. Mas enfim, se eu ganhar algum dinheiro na Blaze e não conseguir sacar, eu não tenho o CNPJ pra processar porque eles não estão sediados no Brasil. É isso que eu vi, eu vi no reclame aqui isso daí. Uma mulher que ganhou 37 mil parece que não conseguiu sacar o dinheiro. Exatamente. Então, o que ela vai fazer? Não vai fazer nada. Não tem sede no Brasil, não vai processar. E o que o Felipe Neto tem falado sobre isso? Aí ele falou que muita gente quer sacar o bônus, que as empresas não são obrigadas a responder o reclame aqui. Realmente, é verdade, não são obrigadas. Mas acho que o principal ponto, não deixa de existir que não tem sede no Brasil. E se alguém se sentir injustiçado ou lesado e quiser processar, não conseguiu sacar, não vai conseguir. Exatamente. Então, isso não tem como falar. Se alguém foi lá, apostou, ganhou e não conseguiu sacar, o que ele vai falar? E assim, esses influenciadores, chegou a vazar algum valor de cachê? Quanto que eles ganharam? Ou vocês têm ideia? Vamos, sei lá, vamos chutar aqui. Acho que no Twitter, um perfil que chama Hacker Éticos, vazou uns números ali, mas eram totalmente fora da realidade. Era tipo bilhões. Não tem como, não tem como. Mas eu conheço um influenciador que falou abertamente que ganha mais de um milhão por mês para fazer live do cassino. E vários cassinos já entraram em contato conosco aqui, acredito, com vocês também. Todo mundo nos cassinos entra em contato. Sites de aposta esportiva, tem um monte. E nós já sempre falamos para a nossa equipe comercial que nós não queremos cassino, não aceitamos de jeito nenhum. E beleza, até aí, que não faz sentido nenhum. A gente fala de investimento. Cassino foi feito para você perder dinheiro. Sim. Aí é de ferrar mesmo. Tem canal que fala de negócios, investimento e ainda divulga cassino. E ainda divulga, aí realmente é complicado. Mas sabe que eu vou falar uma coisa aqui, bem direta e reta. A culpa é de vocês de caírem nesses golpes. Vocês são culpados, porque a gente fala aqui, os educadores vêm aqui, as pessoas falam, olha, é golpe, ou então, cuidado com isso aqui. Mas não é, Carol, sabe o que acontece? Não, mas espera aí, deixa eu terminar. Às vezes o cara que é seguidor do Felipe Neto, o cara não segue você. Mas eu não estou falando só, exatamente, mas a gente fala aqui, pessoal, quantas vezes vocês veem os educadores falando, gente, cuidado, é golpe, não dá para ganhar 10 vezes no mês, 10% ao mês. A gente sabe que a gente é quem investe, a gente estuda, a gente acompanha, a gente se preocupa com vocês. Só que todo santo dia vem alguém falar, cai num golpe e tal, para de ser ganancioso, gananciosa, para de achar que ganhar dinheiro, que você vai ganhar dinheiro fácil. Você vai, ah, vou colocar aqui e vou ganhar milhões nesse jogo. Para, vai estudar. Aqui vem o Neymar e fala assim, pô, a Breis é verídica. Aí aparece o Neymar, o Felipe Neto, sei lá, estou falando Neymar aqui, mas acho que o Neymar nunca falou. Mas estou citando assim, por exemplo, às vezes o cara tem uma legião de fãs. Esses fãs acreditam fielmente nele. Ah, não, não, está errado. E aí vão lá jogar, e aí perdem o dinheiro, aí depois, sei lá, ou acordam, não acordam, ou continuam. Eu acho que tem muita culpa de vocês, porque a gente alerta, a gente fala, tem um monte de gente que me escreve. Tem pessoas que vêm duas vezes, três vezes me falar que caiu em golpe. Gente, acorda. Ganhar dinheiro não é de um dia para o outro. Ganhar dinheiro não é ficar fazendo apostinha, ah, vou ficar milionária um dia. Vai estudar, porque muitos de vocês não querem estudar, e aí vocês caem em armadilha e vão continuar caindo. É, eu acredito que a falta de conhecimento, a falta de conhecimento faz com que as pessoas caem nesse tipo de golpe. E eu acho que o principal é a pessoa que, por exemplo, ah, eu gosto muito do Felipe Neto, eu gosto muito até dos gêmeos. Qualquer coisa que ele fala, eu vou levar com verdade absoluta. Não leve com verdade absoluta nada que ninguém fala. Então, se ele chegou e divulgou a Blade, ele falou que é renda extra. Vai lá e dá uma pesquisada, vê se realmente é verdade. Levanta a sua própria pesquisa para conseguir ver se realmente o que ele está falando é verídico ou não. Até nós aqui tomamos muito cuidado, eu sei que vocês também, porque quando a gente fala de, por exemplo, três ações que estão baratas, e realmente a gente abre o valuation, explica o porquê nós consideramos que as ações estão baratas, mas aí, por exemplo, nós tomamos sempre o cuidado de falar, olha, cuidado, isso aqui não é uma recomendação de compra, a gente não está falando para vocês irem comprar. Nós estamos falando que através desses indicadores fundamentalistas, para nós, as ações se mostram baratas. Agora, você é o responsável de ir comprar. Mas a gente deixa muito transparente isso, porque já aconteceu, por exemplo, eu falei que a Sanepar era uma baita de uma empresa que estava barata, e realmente, na minha opinião, estava barata, e agora até se valorizou bem. Aí, as pessoas falaram assim, pô, eu comprei Sanepar, Sanepar caiu, e não sei o que, eu falei, mas... Não é porque ela está barata que ela não pode ficar mais barata ainda. Exatamente, é uma boa oportunidade, mas você tem visão de longo prazo, então tem que estudar, a gente sempre fala, ó, cuidado. E é a mesma coisa que a gente está falando aqui, né? Às vezes o cara fala, ó, é... Pô, o Felipe Neto vai lá e fala, puta, Blaze é legal pra caramba, é uma puta renda extra. Meu, o cara que não tem conhecimento, ele vai botar o dinheirinho dele ali por confiar, mesmo que a Carol falou, a gente sempre avisa aqui, mas é... Puta, o Brasil é gigantesco, né, cara? Ele vê o influenciador jogando o joguinho rapidamente, dobrando o dinheiro, ele pensa, pô, se o influenciador fez aqui, eu também posso fazer. Exato. Então... Então já fica de lição de casa, não caia nisso, ok? Estudem. É, exato. E às vezes a gente tem que vir aqui e dar um tapa, porque é pra, né, o pessoal acordar.